E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vem trazer um vídeo muito legal a respeito do próximo Android que vai ser lançado, o Android N ou Android 7.0. A previsão é que ele seja lançado ainda este ano, infelizmente aparelhos com Android tem um grande problema na questão da atualização, mas se você usa o aparelho da Motorola ou de outras marcas que trabalham de forma parecida com a Motorola, você sempre acaba recebendo o novo Android. Então vamos lá, vou falar a respeito das coisas que o Android N vai ter, esse promete ser o melhor Android já feito até hoje e não é por acaso, ele vai trazer coisas muito legais. Então vamos lá, muitas coisas que o Android N vai trazer é um sistema de economia de bateria ainda mais otimizado. No Android Marshmallow, esse sistema foi inaugurado, que é o sistema chamado 12 e no Android N ele vai continuar mais com o novo nome, 12++. E vai ser ainda mais otimizado, vai economizar ainda mais bateria. Só para você ter uma noção, quem estava usando o Android 5.0 e migrou por 6.0, a duração da bateria aumentou pelo menos em 50%. Acredito que com esse novo sistema do Android N, vai aumentar aí em 70, quem sabe até 80%. Um aumento muito, muito grande. Ele vai ter também um sistema próprio de economia de internet. Hoje em dia, os planos são muito limitados, planos de internet para celular. Então ele vai ter um sistema chamado Data Saver, ou Data Saver. Através desse sistema, ele vai economizar em muito o seu plano de dados. Ele vai bloquear certas funções que ficam rodando em segundo plano, funções que ficam comendo, vamos dizer assim, os seus dados. Muito bacana. Outra novidade, isso aqui com certeza é algo que muita gente espera há muito tempo, é o Multi Janela. Então você vai poder utilizar vários apps em uma mesma janela. Isso aqui vai ser muito legal, principalmente para quem usa o Android em tablets. Em smartphones vai ser legal, mas como o smartphone tem uma limitação, por causa do tamanho, então não vai ser tão útil assim. Já no tablet vai ser muito interessante. Então vai ser uma função de fábrica, você vai poder, por exemplo, no lado da janela utilizar o YouTube, no outro lado o Google. Então enquanto você está vendo um vídeo, você vai navegando no Google ou em algum site. Enquanto você está conversando com alguém no WhatsApp, você vai ver num vídeo. Então isso vai ser muito, muito útil. É como se você estivesse em um PC. Lógico que não vai ser tão, vamos dizer assim, livre assim quanto no PC. É muitas janelas ao mesmo tempo, mas vai ter aí uma certa liberdade. Isso vai ser legal. O novo Android vai vir também com um sistema de otimização de sistema chamado Projeto Svelte. É um sistema que já está disponível desde o Android KitKat, porém não foi muito bem utilizado até hoje. E no Android N ele vai ser mais bem aproveitado, tá? Vai ser um recurso muito, muito legal mesmo. E vai ser muito útil, principalmente para quem tem um smartphone com pouca memória RAM. Outra novidade serão as respostas rápidas para mensagens. Então, por exemplo, você receber uma mensagem no WhatsApp, receber uma mensagem no Facebook, receber um SMS, um e-mail, vai vir uma notificação para você e você vai poder responder aquela mensagem na hora, sem precisar abrir o aplicativo, pela própria notificação. É um recurso que já existe no iPhone há um certo tempo e com certeza vai ser muito útil no Android. E para finalizar, ele vai ter um sistema de gráficos melhorados, tá? Vai ser uma API chamada Vulkan. Essa API foi apresentada esse ano e vai vir de fábrica no Android N. Isso vai otimizar em muitos os games e com certeza os gráficos serão melhores e mais realistas. Então, esse foi um vídeo para falar para você das novidades que o Android N vai trazer, coisas muito legais e com certeza vai ficar um sistema muito, muito mais interessante. Então, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.